Olá gente, como vocês estão? Nós estamos de volta e esse vídeo é para falar sobre mais um projeto exclusivo criado e desenvolvido pela Estela, os plafons e painéis ecoados DIP. Plafons e painéis são escolhas recorrentes para a iluminação de ambientes e pensando nisso, a Estela buscou agregar diferenciais para que esses produtos sejam elementos de destaque em projetos residenciais ou comerciais. Com isso, a família DIP foi lançada pensando na renovação das peças convencionais. A linha apresenta duas versões de cores, quatro variações de tamanhos e três temperaturas de cor, além de RC maior que 80, tendo em vista a combinação perfeita com diferentes cenários. Um conceito inovador é a base para produtos com design evoluído, seguindo a tendência trabalhada pela Estela, priorizando o conforto visual. O recuo curvo da fonte luminosa e os cantos com arestas suaves minimizam a reflexão da luz e, consequentemente, o ofuscamento. Plafons e painéis DIP possuem bordas super finas e, diferente dos modelos tradicionais, os plafons não têm nenhuma abertura nas laterais, presilhas ou parafusos aparentes, não comprometendo o design e impedindo incômodos como o acúmulo de pó dentro da luminária. Tais características proporcionam aos produtos um visual extremamente elegante. A partir de uma série de rigorosos testes, o laboratório Estela garantiu o melhor desempenho da fonte de alimentação integrada, tornando os produtos sinônimos de qualidade e praticidade. E falando em praticidade, os plafons DIP, por exemplo, dispõem de um exclusivo sistema de fixação por clique, criado pela Estela para facilitar a instalação do produto no teto. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a Estela. Deixem suas perguntas ou sugestões aqui nos comentários. Não esqueçam de realizar o download do catálogo no nosso site e de ficar por dentro também das nossas mídias sociais, beleza? Valeu e até a próxima! Tchau!